Por favor, você sonha comigo que o nosso futuro vai ser o mais lindo Não é que tô apaixonado, é que eu quero viver minha vida contigo Sei que eu sou diferente por ser desse jeito meio maluqueiro O lado de fora é paisagem, o amor verdadeiro se encontra aqui dentro No peito, te quero, te guardo, eu te vivo Pra mim você tá virando vício, tô perdendo o meu assassino Explosão, de paixão tá ficando bom Faz espera e dá atenção, que tá foda não tão fácil não Eu, tô falando das notas, pequena, megana e coroa Imagina que acorda pra fora Sim, tem panamira, camara ou meiota A GS, fogueta que sopra, é fiel que não é de hoga fora Eu, tô falando das notas, pequena, megana e coroa Imagina que acorda pra fora Sim, tem panamira, camara ou meiota A GS, fogueta que sopra, é fiel que não é de hoga fora Agora sacanagem acontece É a Vitinha LF, mano É a Vitinha LF É você que ela tá procurando é seu pô Tô falando das notas, puta foda Por favor, você sonha comigo que o nosso futuro vai ser o mais lindo Não é que tô apaixonado, é que eu quero viver minha vida contigo Sei que eu sou diferente por ser desse jeito, meu maluqueiro O lado de fora é paisagem, o amor verdadeiro se encontra aqui dentro No peito, te quero, te guardo, eu te vivo Pra mim cê tá virando vício, tô perdendo o meu raciocínio Explosão, o de paixão tá ficando bom Mas espera e dá atenção, que tá foda não tão fácil não Eu, tô falando das notas, pequena, megana e coroa Imagina que acorda pra fora Sim, tem panamira, camara ou meiota É de resfoguito que sobra É fio que nem joga fora Eu, tô falando das notas, pequena, megana e coroa Imagina que acorda pra fora Sim, tem panamira, camara ou meiota É de resfoguito que sobra É fio que nem joga fora